Achei que ela ia falar batata e checos ao vivo ou rústica. Eu quero a... Por quê? Temos as duas? Temos as duas? Sim. Cadê? Qual você quer? Tá ao vivo ou não? Aqui está. Ah, eu não acredito. E a Bia oferecendo batata aqui pra galera. Ai, ai. Que celular? Ah, dá de meu. Dá batata e bebê de jovem. E aí, galera? Não dá certo com a capinha? Não, e pesa. Luvinha, porque hoje vai ter... Ai, não ficou o título. Eu coloquei o título da live. Gente, eu vim trazer uma dica pra vocês de como usar a cera perolada do epimiel. Vocês não vão acreditar, não? Vocês não vão acreditar nisso que eu vou ensinar vocês hoje, não? Oi, Ana Clara. Oi, Vitória. Oi, Vitória. Vitória, quando eu cheguei. Comecei a higienizando. Agora sai um card. Hum? Agora sai um card. Busca a faca lá pra não mepar sujeira, dona Laura. É base. Correr é mentira, viu? A de serra ou a... Não, tem que ser um... Sabe o que as cunhas de pedreiro? Pode ser uma daquela. Ó a faca, ó. Rapaz, tem um monte de maquiagem aqui. Fazer o quê, né? Fazer o quê, dona Laura? Hashtag eu me amo. Guarda o cabelo. Gente, quem viu os stories da loja hoje? Da Ana Laura avisando o cabelo no horário do almoço. Ó, a dica que eu aprendi na live que a gente fez com a Nick, ó. Pra economizar o algodão, ó. Tira o excesso com o dedo. Porque você economiza no algodão. Ah, e olha a novidade que chegou na loja. Chegou desse algodão aqui, ó. Que é o algodão quadrado. E você pode abrir, ó. Um disco de algodão. Disco não, né? Quadrado de algodão. Você consegue fazer vários. Então, rende bastante. Ó. É básico, viu, gente? Não é, não? É sujeiro? Lembra que eu falo que a Ana Laura não toma banho, né? Vá. Agora vocês estão vendo. A menina. Oi, menina! Não. Gente, e aí? Ninguém percebeu nada de diferente do nosso perfil hoje? Será, Ana Laura? Ninguém percebeu nada? Alguém percebeu nada de diferente do nosso perfil hoje? Não é impossível. A menina falou, boa tarde. Que? Nossa senhora. Tá brava, hein? Aí você faz repilação numa cliente assim, ó. Dá foliculite, observa foliculite, não sabe por quê, né? Não sabe por quê, né? Um quilo de base. Tem que ser preparada. A foto. 100K! Ai, Laura, a Yara acertou. A Yara ou a Lara? Lara. Acertou, Lara? Oi, Laura. Vai dar uma foto, por favor? Batemos nos nossos 100K. Tão sonhado 100K. Entra uma cliente e outra que estão assistindo. Gente, olha, não perde porque hoje é essa dica. A gente fez um pedido de um produto ali que faltava pra eu ensinar vocês uma dica de como aquecer a cera de Pimiel sem perder a biossegurança, economizar palito. Vocês vão amar. Só falo isso. Vocês vão amar. Então, primeiro, vamos preparar essa pele, né? Tirar toda essa base que é nossa, não é? Não tem de base, você passa? Tá louco? Fica um pouco igual, né? Tá doido? Ó, agora eu vim com o adestrigente, porque o negócio aqui tá feio. O velho e o senhor mandam parabéns pra você sentar. Ai, obrigada, Paula. Você viu? Que demais. Ah, eu vou achar só mais um bocadinho. Aí. Que a barriga da azeitoninha aqui já não tá deixando chegar. Por que que tá mexendo? Deixa eu ver. Ela mexe na cadeira, mexe no celular. Ui! Tô estranhando a minha ringue de novo, que agora ela voltou da garantia que agora ela funciona. Uai, dá pra você ver aí ou não tá no celular? Dá pra ver aqui. Vai pegar pra voltar a entrar. Sejam bem-vindos quem tá entrando aí. Vou fazer um design com cera na Ana Laura e vou dar uma dica pra vocês de como aquecer a sua cera. Ainda tá saindo aqui. A Bruna da Renda mandou oi. Oiê, boa tarde. Vai fazer mesmo? Será que a Ana Laura merece uma rena? Vai começar sozinha. Vocês que vão decidir aí. Comenta aí. Faz rena. Ou então comenta. Ela não tá merecendo. Não merece. Imagina comentar. Imagina. Nossa, aí eu choro. Ai, mãe. Ai, meu Deus. Ô, mãe. Sim. Merece. Faz rena. Ó, vou usar. Faz rena. Linha. Faz rena. Qual que vocês querem que eu faça? Maquiagem, labenigue, menela. Na Laura, linda. Obrigada. Não me sentia. Se tentar ler, não tem como. Vai ter o crush? Não. Espera. Menela. Eu amo ficou, viu? Eu amo ficou, viu? Lá no nosso canal do YouTube. Onde eu ensino tudo. Do começo ao fim. Sobre como fazer uma marcação. Explico o porquê que eu faço desse jeito. Então tem tudo lá no nosso canal. Vai lá assistir, tá? A Victoria mandou as 10 vezes maquiagem. Maquiagem? Maquiagem, o que que tá ganhando aí, ó? Maquiagem e menela. Maquiagem e menela? Aham. Entre as duas. Olha, a Victoria tá ganhando as 10 vezes maquiagem. Olha, eu já fiz várias aulas aqui, ensinando o porquê dessa marcação. Então, relaxa na Laura. Quem que perguntou? Eu vou... Amanda, eu vou pedir pra você, dá uma passadinha no nosso canal do YouTube. E assiste a aula de marcação. Lá eu ensino direitinho, do começo ao fim, o fundamento da minha marcação. Um pouquinho. Tô com a cabeça mais perto, não? Tá. Ah, que bom. Só pra saber mesmo. Gente, o que que vocês acharam desse ângulo de filmagem? Dessa iluminação? Não, se você ficar fazendo assim, vai ficar torto. Relaxa. Qual é o canal do YouTube? Frida Storm. É só buscar lá no YouTube por Frida Storm. Que lá tem várias aulas. Toda segunda-feira a gente faz live aula. E as aulas vão sendo salvas lá no nosso canal do YouTube. Então, vai lá pra você ver que tem muita coisa boa lá. Eu vou ir fazer curso com você. Eu tô perto de um, como viário, goiário. Quem me ajudou? Aqui do lado. Ah, o Neninha. Ah, Neninha. Nós somos de Minas. A nossa cidade chama Nova Resende, sul de Minas Gerais. Mas, ó, pro ano que vem, a gente tá preparando um projeto muito bacana. Além das lives de toda segunda, né? Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Estão falando que a Rina maquiagem, depois que mudou a embalagem, mudou também a forma. Não está preparando. Ah, eu não testei ela. Eu tenho uma minha lá? Não tem, Nenão? Não tem uma minha que tá... Como que eu abri? É uma embalagem nova, não. Ela não é uma embalagem nova? Não, não tem. Ah, eu não testei a embalagem nova ainda. Tem que testar. É. Mas eu tava vendo a forma lá, tá a mesma coisa. Não, a forma pode ser que muda. Mas, às vezes, é a concentração. Às vezes, eles colocam mais de um ativo, menos de um componente, menos de outro, sabe? Ah, tá. Aí, isso que pode alterar. Ah, Mário. Oi, tudo bem? Oiê, boa tarde. Olha que lambreca que virou essa linha. Eu não tirei o excesso. Sempre que você for usar a linha, você pega um papelzinho e faz assim, ó. Pra tirar o excesso da tinta, sabe? Aí, ela fica... Ela continua marcando, ó. Só que ela não fica tão líquida. Sim. Seria de graça. Maquiagem, eu tô achando legal, sonora. Ai, eu adoro a Renan Maquiagem. As minhas preferidas, né? Maquiagem. Tá na hora da hora? Hã? Acho que ela tá falando da hora. Menela e Labelig. Fica perto, por favor. Fica perto? Deve ser outro sotaque. Ah, é? O nosso sotaque é bem parecido com o sotaque de Goiás. Do Goiás. Né, Neninha? Sotaque do Goiás. É muito da hora fazer isso. É da hora. Aí, ó. Beleza. Meu desenho tá pronto. Ó, eu vou mostrar pra vocês a... A dica de como aquecer a cera de Piniel sem ter que aquecer o pote todo no final, tá? Então, vocês ficam grudadinho aí. Não nos abandone. Que é live com a ememoração do 100K. E a gente precisa de vocês aqui com a gente. Ah, Mari. E aí, tá frio ou tá calor? Eu moro aqui em Carieiras. Tá frio. Tá frio. Fez frio de cedo, foi feio de calor. Aí, agora tá frio de novo. Parece trovão. Vai depois piorar de novo. Vai depois piorar de novo. Pra mim ficou a mesma coisa, a rena maquiagem. Ai, ó. Ah, mas eu já ia te preparar, né? Menina, quantos vocês cobram no design com rena? Ah, eu cobro 50 reais. Oi, Thaís. Oiê. Oi, Thaís. Ó, Menela. Menela na área. Olha só. Olha só. Quer dar azul? Pode dar. Ó, vamos aplicar a cereira. Ah, que bom. Qual é? Será que eu cheguei mais a capa para ficar no olhinho? Aí, Lázita. Pode? Eu não tô vendo nada lá. Oi, Bianca. Ó. Aplica uma camada bem fininha. Ai. Ó. Aí, ó. Vai colocar de novo. Esse papel veio aqui. Quebra. Quebra. Parece justamente isso. Quem sabe faz ao vivo, né? É, 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 é. Todo mundo comigo. Quanto é? Todo mundo comigo. Ai, gente. Dá um ódio mortal. Quando isso acontece, quando ele tá fazendo. Ah, nem me dá. Tá quente? Não. Tá no cabelo, né? Não. Beleza. O que você vai ter que lavar amanhã? É verdade. O que você acha? Então, calma. Aí. Não sei o que essa jaqueta aqui tá muito beleza. Beleza, beleza? Dá um ver a minha pedacinha. Quando, Rê, quando a senhora for fazer uma live, ela pode contar? Oh, na hora. Só me falar. Falou que é live comigo mesmo. Falou. É. Do nada. Ela olhou a minha filha, ela olhou a minha filha. Oi, Ana. Pode ir. Né? Deixa eu falar depois, porque eu esqueci muito do... Tá caçado. Ah, mas vocês saem, seus safadinhos. Ela olhou a minha filha assim. Parece que ela é live. Pode ir. Pode ir. Tá merecida. Ai, tá caindo. Ah, é super pop, top, top, top. Ó. E... A ambureceira. Essa sere tem que trabalhar com camada fina. Não pode trabalhar com camada grossa. Depois que tá certinho, tem que me dar bem depressão. É, é mais do que? É, é o primeiro que é comemoração do nosso 100K, né? E... Também... Eu vou dar uma dica pra vocês de como aquecer a cera da Piniel. Sem ter que aquecer o pote todo. Economizar palito, economizar material. Algumas coisas, né? Tá legal. Muito pouquinho. A Nala tem um lugar da sobrancelha que toda vez machuca. Toda vez. É impressionante. Oi, minha. Você pode, por favor, ver o nome. Pode falar. Oi, Mari. Pode falar. Fala. Pergunta de novo aí, Mari. A gente não viu. Vamos aproveitar o papelzinho do outro lado. Vai ficar salvo. Vai. Vai ficar salvo. Gente, essa cera tira tudo. Ó. Dá pra ver? Não dá zoom, né? Não dá zoom. Ah, não foca. O que a Mari perguntou? Agora, agora a quinta-feira tá calorinha. Ainda não. Hum? Ainda não. Não? Não. Esse jeito que eu vou ensinar vocês a esquentar, a gente vai gastar um palito pra fazer as duas sobrancelhas e não vai contaminar o seu potinho de cera. É demais. Então, eu vou ensinar Charlie, Charlie. Podemos trabalhar com a cera quente para a isolada para o rosto inteiro? Pode. Só tem que ter técnica, né? Então, pode trabalhar no rosto inteiro de modo quando você sabe trabalhar qual cera. Sabe a técnica da cera. Porque cada cera tem um jeito, né? Mas pode sim. E quando vai esquentar mais ali... Deixa eu tirar aqui. O que é? Essa aqui é a cera perolada. Ó. É a cera perolada da Depimiel. É a cera de buço, sabe? A famosa cera de buço. Tá pegada. Hã? Tá pegada. Ah, tá. E aí, gente? Vai perguntando aí. Estou fazendo o acabamento. Essa? Uhum. Olha. Isso. Vamos ver. Nossa Senhora, quanta gente! Boa tarde, gente! Pode guardar a sobra da cera da cera. Se você estiver usando, por exemplo, para fazer a depilação de qualquer parte do corpo. E você levou o palito na pele da cliente e voltou nessa sobra de cera, não é recomendado. Não pode. O ideal, o que é recomendado, é que você tenha uma porção única para cada cliente. Ou, então, você pode ir trocando de palito a cada hora que você vai colocar dentro da termocera. Aí, eu precisaria entender o que seria essa sobra de cera. Por exemplo, se for um rolom, não pode. O que sobrou ali no rolom, você tem que jogar fora. Não pode ir aproveitar a cera. Ótima. Vou ir ao colar de cera no meu ouvido de novo. Deposita. E agora eu venho abrindo essa cera. Aí, aqui, no desenho, é até onde você sentir segurança. Mas eu sempre deixo um milímetro ali, ó, de distância do desenho. Para que quando eu pressionar o papel aqui, não corre o risco dela entrar no desenho. E eu sempre ponho no papel, trazendo a cera para fora, ó. Pressiono aqui. Estica a pele. Puxa. Ó. Dá para ver? Sai tudinho, ó. Vou pegar o outro lado do papel. Opa, não, não. Ó. Põe do desenho para o acúmulo da cera, ó. Eu vou pressionar, ó, com as duas partes aqui do papel, ó. Pronto. Vou pôr aqui de novo para tirar resíduo. Essas outras passadas que eu estou fazendo é somente para tirar resíduo. Agora vamos lá para o acúmulo. Vamos lá para o acúmulo. Qual é a cera? É a cera perolada. Deixa eu pular uma caixinha aqui. Não dá. Não dá, não dá. Cero para o lave da Depimiel, cero para buço, famosa cero para buço da Depimiel. Ó a testa. Ó a testa, quem quiser anunciar, tá disponível o espaço, tá? A gente combina valores mensais, semestrais, o que você faz, né, Ana? O jeito que fica bom. Né, Ana? É. Calora de negociações. Como é que os negócios que passam as letras assim? Outdoor? Tá quase. Pode fechar, não. Esquenta na termoseira? Esquenta na termoseira, tá quente? Não. Ó o papel apositei, e agora eu venho espalhando essa cera, ó, na onde eu vou retirar. Beleza? Vou colocar o senho. Fecha então. Ó. Gente, sai tudo, isso aqui é vida. Olha que eu ainda não sou a expert na cera. Eu tô aprendendo, tô aprendendo. Vou dar essa bichinha aqui. Linda a sobrancelha, tá? Linda, né? Obrigada, Vitória. Obrigada, Vitória. Obrigada, Vitória. Eu que faço. Olha, eu ensino, não é? Nossa, gente. O meu zé da Ana Laura era zoado, hein? Era zoado. Me ensina como tirar esse resíduo da cera. Com o próprio restinho que ficou ali no papel, você tira. Olha aqui, gente, que delícia. Cadê, cadê aqui? Olha isso. Ó, tá vendo que ficou aqui? Eu venho, estico a pele, ó, encosto igual... Sabe quando você vai tirar a pelinha de roupa com durex? É a mesma coisa, ó. Vou só encostando e o resíduo vai saindo, ó. Pronto. Gente, a fazer a sobrancelha na cera é muito bom. Porque é muito rápido. É rápido pra você, é rápido pra cliente, é confortável. Porque não fica tirando um por um, né? Então, assim, ó. Se você ainda não oferece esse serviço, tá na hora de começar a pensar. Pra você que quer aumentar o seu faturamento. Quer melhorar o seu tempo de atendimento. Sem perder a qualidade, sabe? Que as vezes a pessoa fala, ah, mas na cera não sai tudo. Ah, que isso e aquilo. Não é assim, não. Tudo a gente tem a técnica certa. A gente vai aprendendo, vai aprimorando. Adoro a like de vocês. Ah, que bom. Muito feliz que a gente pode estar ajudando vocês, assim. É legal, né, Reza? Você tem dúvida pra comprar um produto? Você vê a gente apresentando ele na live. Cheguei agora, Reza. Como faço pra esquentar a cera? Na termoseira. Qual papel você tira a cera? Eu tô usando o de... Esse não é o de fibra, né? Eu acho que o meu tá ali. Deixa eu pegar. Minha cera tá no restinho. Por isso que eu tô fazendo de partes em partes. Eu devia ter... Teve uma quantidade de... Não é. Por que quanto não tem carvalceira? Você pode esquentar ela de volume pra onde? Só que esse tem que esquentar tudo de uma vez. Esse é o papel. Ó. Não dá fechinho lá. Esse é o papel. É aquele de furinho, ó. Mas pode ser o outro também. Aquele que é lisinho. Re, eu ainda não trabalho com cera quente. Só em folha. Como fazemos pra saber a temperatura? Pra eu... Sempre você vai... Perdão, vou chorar. Pra eu não colocar... Queimar a pessoa, né? É. Sempre você vai testar em você. Tá pegando o meu braço aqui? Tá. Eu coloco aqui e vejo se tá na temperatura certa ou não. Se tiver quente, queima o meu braço. Não vai queimar cliente. Então sempre tem que... Você aquece e testa em você. Antes de colocar na cliente. Você prefere essa ou a folha pronta? Olha. As duas são boas. Cada um tem essa vantagem. Por exemplo. Eu não faço buço com a folha pronta. Eu acho que ela agride demais. Então eu prefiro a quente quando eu vou fazer buço. E... Nossa, assim é muito prático, gente. Muito prático. Porque essa eu consigo fazer a parte de baixo. Na folha eu não consigo. Então é... Você tem que ir vendo os prós e os contras dentro do seu protocolo de atendimento. A Marcela dá oi. Oi, Marcela. Oi, Marcela. Estou mais um pouquinho na vermelha. Ai. Essa é a roupa que eu estou usando. Gruda demais. É sério. Nela. Tem que ser a de vinil. A de vinil não tem? A gente não? Pode. Olha. Somos 44 pessoas na live. Compartilha ai. Manda para uma amiga. Fala. Amiga. Vem conhecer a Frida. Vem que eu já estou fazendo live de comemoração do sentado no Instagram. E está tendo procedimento ao vivo. Está grudando assim. Mas é mais a minha lua. Porque a pedra na larva não está com resíduo de cera não. Finalizar esse lado. Vocês viram quanto tempo eu gastei para fazer um design? Fazer a limpeza dessa sobrancelha. Agora eu vou tirar só o que a cera não tirou. Porque é importante também. Cera. A gente não pode ficar passando várias vezes no mesmo lugar. Porque corre muito risco de lesionar a pele. Qual que é a renda que nós vamos usar? Maquiagem melhor. Maquiagem? Então deixa eu já preparar aqui. Mandei para cinco amigas com a live maravilhosa. Ah que delícia. Que delícia. Isso ai. Muito obrigada. Quem sabe? É a Victoria. Hã? A Victoria. Obrigada filha. Qual que é essa finça Mara? Essa finça? Quanto eu vou preparando aqui. É a pinça da Solure. É. Ponta fina da Solure. Está mais encargadinha. Hã. Preto. Eu tenho tradução escura. Não sei já. Aham. Eu queria usar o marrom. Marrom preto. Ficou lindo. Qual o valor que você compra no seu espaço para fazer o design com renda e o design sem renda? Design com renda. Hoje eu quase não atendo mais. Praticamente eu não atendo mais design com renda. Mas eu cobraria. Eu cobrava cinquenta reais. Quando eu atendi. Só o design. Quanto que é só o design aqui? Trinta. Trinta né? É. Acho que é isso ai. Calma. Aí tipo assim. Sempre você vai colocar uns cinco a dez reais a mais do valor do design quando for correndo. Por exemplo. Ah. Meu design é trinta e cinco. Design com renda é quarenta, quarenta e cinco. Quando vai ter frete grátis no site? Ó gente. Essa semana teve campanha de frete pela metade. Nossa. Tinha frete que tava saindo a nove reais. Dez reais. E vocês muito que vocês perderam. Gente. Pelo amor de Deus. Qual que você usou? Usei a perolada de pimião. Eu uso marrom e preto. Vou usar marrom e preto. Porque fica lindo demais essa combinação. Vou colocar o fio. Ó. Peguei uma pazinha de preto. Bem cheinha. Fala pra mim se eu tô na câmera. Vendo lá. Vou colocar umas quatro botinhas de suro. De fixador. Quatro. Agora o suro é zoológico. A perolada de pimião. Acompanho vocês. Tem pouco tempo. E é uma sua dica. E os produtos que você invita. Obrigado. E parabéns pelo trabalho lindo que você faz. Ai que bom. Gente. Obrigada. Obrigada de verdade. Quem falou? A perolada de pimião. Ai obrigada gente. Meu medo se acabou. Coloquei aqui oito gotas de soro. Eu fico tão feliz de receber esse tipo de mensagem. Você não tem ideia do quanto que isso dá um gás. Sabe? Nossa é muito bom. Nossa tá. Morreu mesmo. Tem que dar um preto na rede. Morrer. Socorro. Socorro. Essa live vai ficar salva. Não. Piada interna viu gente. Qual a rena você utiliza? Eu tô usando aqui maquiagem. Castanho. Ah. Castanho preto. Eu ia falar. Preto com marrom. Eu gosto muito da menela. Maquiagem e laberig. Qual você compra também do busto? Qual o busto 10 reais. Ó. Agora vou colocar uma espirradinha de álcool. Qual é a rena? Maquiagem. Agora o pessoal que não gosta de álcool na rena fica doido. Dá para passar a rena e depois passar a tinta? Não é. Você pode fazer o contrário. Passa a tinta primeiro e depois passa a rena. Por quê? A tinta tem água oxigenada. Que é o Ox. E a água oxigenada vai tirar a rena que tá na pele. Então você pode colorir os pelinhos com a coloração. E depois. O que que foi? Não é? E depois que você deixou a coloração agindo. Você vem e aplica a rena para fortalecer aquela sombra que fica no fundo da pele. Então se for coloração seguido de rena dá para fazer sim. Só que gente é um serviço caro. Então nem toda cliente vai querer pagar. Porque por exemplo. Enquanto a rena a gente cobra 10 reais a aplicação. Vamos usar como exemplo. Na coloração vai ser de 15 a 20 reais. Então pensa. Vai ser o design. Mais a renda. Mais a coloração. Talvez. Não sei né. Se tiver uma cliente abençoada que compra esse serviço. Hã? Ó. Estamos chegando no ponto que eu gosto aqui ó. Cadê gente? Aonde que eu tô? Aqui ó. Tá vendo lá que a minha renda tá ficando vitrificada ó. Como ela tá bem espelhada. Já tá chegando. E outro ponto que eu observo. Se ela tá grudando ó. No mixer. Tá vendo que ela não fica aquela bolota de rena. Ó. Ainda tá acumulando. Então eu preciso bater mais um pouquinho antes de deixar descansar. É. Vou colocar mais duas bolsas. Qual a renda você usa bem negra? Qualquer uma. Qualquer marca. É. Só que tem que ser a coloração mais. Mais intensa. O preto né. Por exemplo. A gente já fez vários testes aqui na Ana Laura. Nela que dura mais é a Labenigue né. Hã? Maquiagem. A maquiagem dura mais que a Labenigue? Quem que é que nós fez então a Labenigue durou mais? Pode ser. Ah é. Então aí você vai. Por isso que é legal gente. Trabalhar com mais de uma marca de renda. Não ficar refém de uma única marca. Porque cada um tem as suas características. Então quem que é. Quem gosta de trabalhar com muita agilidade. Que que quer oferecer esse trabalho com muita agilidade. Uma renda que você tem faz preparo. Prepara rapidinho. Aplica. Uma ótima opção. Quem já tem um cliente que tem uma pele muito oleosa. Já tentou de tudo. Testa uma outra renda. Então a gente tem que abrir nossa cabeça para outros produtos. Para novas possibilidades. Ó chegou no ponto que eu vou deixar descansar. A hora que for. Faço quanta? Dez minutos aqui pra mim. É. Teste alérgico. São vinte e quatro ou quarenta e oito horas. Quarenta e oito horas. Ó. Testei que Nimi tá quente. Então eu não posso aplicar numa hora nenhuma. Quarenta e oito horas. Se for da reação. Dentro do período de quarenta e oito horas já vai dar. Se for uma cliente extremamente alérgica. Com vinte e quatro horas também já vai. A pele já vai reagir. Qual ela vai usar? Vai usar a maquiagem. Oiê. Boa noite. Oiê. Oiê. Vamos ver onde que a pessoa tá, né? É. Tem um gracês aí. Também corta o daí que sai do bolso. É. Cadê a pinça lá? Aqui tá travado, por favor. Pode tirar o modo de preto. Pode repetir o modo de preto. Ah, eu coloquei uma pazinha bem cheia do preto, que é a minha cor que vai predominar nessa mistura. E a pazinha, gente. Eu vou usar essa aqui, ó. Ó. Vou ir na loja. Quebrou. Eu vou usar essa aqui, ó. O palito com colher dosadora que a gente tem na loja. Então, eu gosto de ter esse aqui, porque eu sempre vou usar ela como referência para todos os preparos. Por que o álcool na rena? Eu, eu, Renata, gosto do álcool da rena porque eu sinto que a rena entrega mais a cor, ela abre a cor mais rápido e pigmenta mais. Mas eu tô freguendo agora. Pode misturar a rena com a coloração? Não. Você não pode misturar no mesmo da pinça. Você pode misturar no mesmo atendimento. Fazer a rena, deixar agir, perdão, fazer a coloração, deixa agir, remove lá, limpa a sobrancelha e faz a aplicação de rena. Mas misturar rena com coloração, não. Ela quer ver a caixinha da rena no caixa. Ah, eu não tenho nenhuma caixinha aqui. É uma caixinha vermelhinha. Deixa eu mostrar a rena de novo, ó. E o fixador. Porque a caixinha eu não tenho. Essa é a rena, ó. Mas entra no nosso perfil que tem muita rena maquiagem aí, espalhada. Então, entra lá. A gente tá nítida a imagem? Tá descopado, não? Eu tava falando do preparo da rena. Eu usei uma pazinha bem cheia de preto, meia pazinha de marrom, quatro gotas de fixador, oito gotas de soro e uma gota de ó. Aí, acabou aqui. Agora, tem resíduo de cera? Tem alguns pontinhos, tem. O que que eu vou fazer? Antes de eu vir com o removedor, eu vou passar a minha loção calmante em cima desse resíduo de cera. Por quê? O óleo removedor, ele é um óleo que tem componentes à base de petrolato. Então, a maioria dos óleos removedor, ele vai tamponar os povos, ele oclui os povos. E isso pode contribuir pra uma futura pseudofiliculite, foliculite, pra irritar, levantar bolinha na sobrancelha. Então, primeiro eu passo a solução calmante, porque ela é riquinha. Deixa eu colar aqui. Esqueço o nome. Beta-glucanos. E os beta-glucanos são ativos calmantes, cicatrizantes, pra depois eu vir removendo resíduo de cera. Ardeu? Não. Não? É normal arder? É e não é. Se arder, principalmente os gés, os gés, os gés calmantes, os gés calmantes tendem a arder um pouquinho mais. Se arder, é porque houve lesão nessa pele. Olha isto! Meu Brasil! Segui você hoje, já tô amando. Ah, que bom! Marcelo, ele está na live. Ué? Ele está na live. Que bom, que bom, você tá gostando. Esse palito com pazinha tem pra vender? Tem! Tem pra vender na loja. Mas a gente não fica sem ele, porque ele é um sucesso. Tá vendo? Nossa, é o que cheiro sai, ó. Não dá nem tempo de repouro de vez em quando. Qualquer via na parte local? Qualquer não. Você enviou pra todo o Brasil? Enviamos pra todo mundo, gente. Não é só Brasil, não. A Frida tá internacional. A gente envia, a gente enviou pra Europa, já enviou pros Estados Unidos. A gente envia pro Brasil todo. Muita. Muita. Que problema desse menor. Ó, eu sempre vou passar no sentido de crescimento do pelo e vou tirar contra o crescimento, tá? Ó, vem com meu papelinho. Com o dedinho pra ela não sentir. Olha aqui, gente. Depois o pessoal ainda fala que biossegurança no design é frescura, tá vendo isso aqui? Dá pra dar um zoom, ó? Isso aí foi um pelo, hein? Ó, tá vendo como o negócio de biossegurança na nossa área é coisa séria? Não é frescura? Biossegurança é obrigação de qualquer profissional. Vou tirar esse resíduo aqui. Como acertar no mapeamento que eu tenho dificuldade? Quem que é? Grica. Grica, dá uma olhada lá. Assiste a nossa aula que tem no YouTube de mapeamento. Tem muita... Assim, ó. É toda a minha técnica de design nessa aula. Vai lá, assiste ela. Se você ficar com dúvidas, você me chama no direct que eu te ajudo. Ó, vou só melhorar aqui o alinhamento que eu não passo muito pertinho da linha, né? Por segurança. Gente, se eu contar pra vocês que um dia eu fui fazer o design numa amiga minha. Amiga nossa que trabalhava com a gente no estúdio. Na semana do casamento dela eu arranquei metade da calda dela. Você vai acreditar? É verdade, é verdade. É verdade esse bilhete da nossa. Coitadinha. Eu tenho que casar com a sobrancelha. Tudo com a tenda. Que tal. Que tal. Que tal. Ó, tô só tirando aqui do alinhamento. Mostrar onde eu coloco. É muito ruim. Os alinhamento lá onde eu fico, né? Eu tô, eu tô contramão. Ixi, agora é óbvio. É tão gostoso que tá barulho de ônibus indo na rua, de criança. Ó, antes de eu usar o removedor, vou vim com a minha loção. Isso aqui tá sujo assim por causa da marcação, viu? Loção calmante. Aqui pode arder, não é? Ardeu aqui? Então não lesionou não. Ó, acalma essa pele primeiro, reestrutura barreiras, depois eu vim com o removerador. Deixa eu lá, tá gruindo? Nossa, eu ia ver se tá tudo certo. Vai render pra nós, hein? Se tiver de boas, deixa eu tirar o removerador. Ó, olha o removerador. Ficou certo? Deixa eu ver se é um lugar que tem. Não, eu passo no cotonete, porque eu uso bem pouquinho, ó. Internet, que essa aqui, ó, é tudo. Deixa eu gastar o 4G dela. Tá lento? Nossa senhora, hein? Então tá dando 2G e meio, não é? Não é nem 4? 4G e meio, não é? Ó, passei o óleo removedor depois da loção calmante, tá? Pega essa dica aí. Ó lá, você saiu do foco. Diminui um pouco os homens, ó. Ô, não vai não? Ó, a fã deve ter que carregar essa no pé aí, ó. Ó lá, tô travando. Pega o fã, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ó lá, ó. Ó lá, ó. Se você não relaxar aqui, eu não consigo fazer, você precisa relaxar isso com vocês. Esse aqui ajuda. Aqui. Ó o que dá pra ver. Esse é uma lá, viu? Hum. Eu vou picar uma loção agora pra tirar todo o resíduo do óleo. Vamos lá. É, o valor ICMSST, o valor ICMSST, tem só que o valor do IPI, do ICMS, monta aí. Então, você pega só o ICMSST, ou é? Você só soma quando tem mais de um, hein? Aí, então, aí tá, tipo, se o valor... Não, aí, ó. Não vai te cair, que ele não tem nada. Pega esse menos esse e desistir esse aqui. Se for, você divide por uma quantidade de produto. Peguei o meu outro, 48 só. Qual é o removidor que você usa? Gel removidor? É, qual gel removidor você usou? Eu usei o óleo removidor. Aqui, ó. Olha o removidor da Depilbella. Só que eu uso bem pouquinho. Relaxa aqui, não? Relaxa a testa. Vira aqui, deixa eu ver de lá. Eu preciso ver de lá. Quando você fala que relaxa, aí que ele não consegue. Não, aí que você franze a testa mesmo. É. O rei, a porta ali tá fechada? Deixa eu ligar aqui. E aí, gente, a gente vai ver as perguntas. A cera você coloca direto na termocera? Já vou mostrar. É justamente essa a dica que eu vou ensinar hoje. Então, vou só preparar aqui a sobrancelha pra colocar a rena. A rena, a rena. Vou colocar. Durante, no mínimo 10 minutos que ela tem que ir. Pouca a cabeça na frente? Gente, chegou um monte de reposição hoje, viu? O rei, você tá vendo? Tô. Não tem pergunta não, agora. Tem pergunta aqui pra trás? Não, né? Vocês vão mandando aí as duas, tá? Tô finalizando aqui o alinhamento pra eu aplicar a rena. Tô usando a pinça de ponta fina da soligem, que é a de aço. Vai ficar salva? Vai, vai ficar salva. Mas, ó, não perde o final pra aprender a dica. Gente, essa dica mudou a minha vida. Vai mudar a de vocês também. Muito prático. Ó, se você tem dificuldade pra fazer esse alinhamento, pega a linha, ó. Tá, minha linha? É dele? É. Tá ali, ó. Não, porque eu tô arrasando. Tá com a retada? Você tinha embrulhado o papel? Ui! Deu uma cabeçada aqui no celular. Tá. Você pode pegar a linha e marcar, ou então vem com o lápis, ó. Fazendo uma linhazinha, pra você ver o que que tá sobrando desse desenho. Tenho essa pinça, é maravilhosa. Nossa, eu amo essa pinça. Edna, não gosto de trabalhar com navalha para acabamento? Eu prefiro tirar o pelinho. A navalha só para, né? Então, eu prefiro tirar o pelo mesmo. Nossa, você consegue chegar pra cima? Ó, aqui. Você faz a marcação pra venda atrás da cliente? Na verdade, eu fico do lado, só que como o tripé aqui que tá segurando o celular, eu coloquei bem na onde eu fico, eu tô ficando na onde dá. Mas eu fico desse lado que eu tô aqui, ó. Só que eu me posiciono bem na lateral da cliente. Não, aí quando eu vou fazer a marcação, eu coloco atrás. Eu peço pra cliente com a cabeça bem retinha, levantar bem o queixo, que aí eu vejo bem. Você usa navalha? Não uso, ainda não uso. Quero prender. Está na minha, uma das metas pro ano que vem. Prender a alinhar a rena na navalha, que eu acho lindo. Essa pincel é melhor que a PT30? Ai, nossa. Ela é mais fina. Ela é bem mais fininha que a PT30. Vou fazer a marcação aqui pra rena. Ó, a rena. Ó? Caminhão. Caminhão. Isso. Caminhão, olha isso. Vou fazer a marcação já onde eu vou aplicar a rena. Depois eu venho alinhando com o palitinho aqui, onde eu achar que ficou fora. Aí, eu gosto de fazer a marcação bem de frente pra pessoa. Então, se eu tô na lateral, eu faço toda a marcação. Depois eu levanto na maca, bem na hora da marcação, que ela começa o remelete dela. Levanto e olho bem de frente. Repete novamente a marca da pinça e mostra pra bater o print. Vamos lá. Hora do print. Aqui, ó. É a pinça de ponta fina da Solige. É a ponta fina aço. Aqui tem a ponta agulha. Essa é a pinça maravilhosa. Vai ficar salva? Vai. Vai ficar salva. Ó. Pra aplicação da rena. Mão bem levinha. Ó. Pra aplicação da rena, eu posso fazer a marcação novamente com a linha? Pode. Ui. Nossa. Desculpa, meu dermóvel aqui. Ó, mão bem leve. Vai fazendo devagar. Não tenta fazer uma linha inteira. Pegar lá e sair aqui. Vem fazer de olhadinho. Silvia, já quero. Essa pinça é ótima. Ai, gente. Chegou uma pinça nova hoje. Da Stalics. Quando vocês verem, vocês vão pirrar. Vocês vão desconfiar as ombrigas. Vem essa pinça na sua loja? Essa linha tem aqui na prenda. Deixa eu ver se tá igual. Ó, aí. Vou pegar o paquímetro pra conferir. Se o comprimento tá igual. Se o ponto alto tá igual. Sujo aqui. Ó, lá. Você tem que ficar assim, menos mexendo. E ela tá assim, ó. Já tá topo a sobrancelha. Já tá lindo, né? Imagina a hora que eu fizer a aplicação de rena. Ó, eu sempre gosto de marcar o ponto alto, o início e o final. Pra eu saber se eu tô dentro do... Aqui, ó. Aqui tá errado, ó. Tá vendo? Que aqui eu fiz o ponto alto aqui. Não preciso corrigir isso. Vou tirar isso aqui. É, Gina. Na prenda tem tudo que a gente precisa. Tudo pra design de sobrancelha. Já que ela tá escutando o barulho do vizinho ali na rua? Tá vendo? Sabe aquele mesmo? Aí eu dei um tiro, né? Não sei o que. Você gosta? Popó. Popó? Vamos lá lá, não ser má, viu? Esse tá bem adinho aqui. Baixar as cantinhas que tá. Tá ótimo. Vamos ficar rena. Eu não posso mexer um pouquinho? Hã? Eu não posso mexer um pouquinho. Ah, é, né? Agora eu posso mexer um pouquinho. Deixa eu ver lá. Tá lindo. Lindo. Vamos ficar. Ó. Minha rena já descansou. Antes que eu aplicar ela, vou colocar mais duas gotinhas de soro. E vamos mexer de novo. Por que misturar álcool na rena? Eu gosto de misturar o álcool porque eu acho que, eu sinto que ela entrega mais a cor. Ela abre a cor mais rápido e ela pigmenta mais. O álcool, ele funciona como um componente de pH ácido. E o extrato de rena precisa de um componente ácido pra enganar a cor. Meu pincel querido da vida, ó. Meu pincel querido da vida, W507, ó. Cadê, cadê? Aqui? Ó, o W507. Vem aqui, naralho. Pra uma boa aplicação de rena. Pele bem limpinha, né? E eu vou abrir essa pele, ó. Vou abrir aqui, vou dar um zoom pra vocês entenderem. Que a aplicação de rena nunca mais será a mesma, depois dessa live. Ó, eu vou abrir bem essa pele, ó. Esticar e vou depositando, ó. Deposito no centro e vou levando pras bordinhas. Que eu já vou levando bem alinhadinho, ó. Poli, eu estou amando você. O alinhamento, ai, obrigada, Poli. O alinhamento, gente, começa lá na aplicação. Não adianta nada fazer aquela aplicação tudo borrada e querer um alinhamento perfeito. Não vai funcionar. Ó, abre bem. Então, o desenho, você tem que confiar no seu desenho. Tem que ficar bem nítido. Que que é isso, Laura? Que isso? Apendi. Aham. Ó, vem pro outro ladinho do pincel, vem passando. Parece que eu nem vou encostar na rena. E é justamente isso. É só uma pontinha que encosta. E é contagioso? É. Nossa senhora da parecida. Ó, estica. Deposito. Ó, vou empurrando, ó. E também tem que cuidar pra que fique uniforme. Gente, eu sempre falo. Quando vai aplicar rena, gasta teu tempo na aplicação de rena. Então, assim, ó, treina bastante marcação, treina a epilação, compra a kiwi, pra você depilar o kiwi lá, pra você treinar a epilação com a pinça do kiwi, pra você ficar ágil nesse espaço. Porque, na hora da rena, você precisa investir tempo pra você ter um resultado de qualidade. Então, deixa o seu tempo pra você gastar lá na aplicação de rena. E rena é assim, ó. Quanto mais devagar você faz certinho, menos tempo você gasta. Porque aí você não precisa ficar corrigindo o erro. Então, a gente tem que cuidar pra fazer uma primeira aplicação já boa, pra eu ter o mínimo de erro possível. Aí, você cola a fita no olho da cliente pra ela fechar o olho, tá? Pra não ficar glamarada. Porque ela não fecha o abril saindo. Não. Vai vir a mão. Ó, estica bem a pele. Olha assim, ó, muda pra baixo. Curioso. É uma vontade. Estica bem, pra que a rena chegue lá na pele. Certo? Quem tá gostando da coraçãozinha aí? Pra quem não me conhece ainda, né, gente? Sou a Renata, da Frida Store. Sou a profissional da área. Comecei como designer de sobrancelha e maquiadora. Hoje, eu trabalho exclusivamente com micropigmentação. Sou professora também. Já ministrei muitos cursos. Já treinei muita gente aqui na minha região pra ser designer de sobrancelhas. Hoje, eu não tô com a minha agenda de curso presencial fechada, porque a minha rotina hoje é uma loucura, né? Ah, não, na Laura? Não, agora eu tô aqui. Comece com o chique, não. Agora foi eu mesmo. Estou amando você. Mesmo você sendo profissional, você nota que também erra e arruma. Mãe, gente, pelo amor de Deus, quem que não erra, quem que não erra, tem dó de mim? Fala o modo de preparo da Renata. Olha, como que eu fiz aqui? Olha, um menino na rua. Eu usei uma pazinha bem cheia de... Mãe, gente, menina, tá passando a aula. Olha, Laura. Uma pazinha bem cheia de preto. Uma pazinha rasa de marrom. Por que, Renata? Preto e marrom? Porque o preto é uma tonalidade fria, tem um fundo bem esverdeado. E o marrom é uma tonalidade mais quente. Então, ele já tem aquele fundo mais avermelhado. Então, quando eu misturo essas duas tonalidades, eu crio uma tonalidade bem neutra, que dá certo pra quase toda a TV pele. E aí, o que vai mandar na preparação de Renata é a cor que vai prevalecer, que vai predominar. No meu caso aqui é o preto, então eu usei mais preto e menos marrom. Depois eu coloquei quatro gotinhas do fixador da maquiagem, que é a marca da Renata. E depois eu coloquei oito gotinhas de soro fisiológico. Eu gosto de trabalhar com soro. É gosto, pessoal. Não existe o que é certo, o que é errado. Gente, não existe isso. Ah, é errado trabalhar com algo na renda. Se você faz e dá certo, beleza. Não tem isso. Se você acha que é errado, é só você não fazer. É só você não fazer. Não usar algo na sua renda e tá tudo certo. Agora, acho que ficar tipo, ai, isso não funciona, isso não pode ser isso aqui. Não, a mãe tá falando que não pode. Tem dó, gente. Então, não vamos perder tempo, senão. Então, meu modo de preparo, eu coloco álcool. Eu gosto. Algumas marcas eu não vejo necessidade, mas pra algumas eu gosto sim. Coloquei uma gota de álcool, certo? E aí, mexi bastante, bastante, até eu observar dois pontos. Primeiro, se ela tava com aquela aparência bem espelhada e se ela já tava desgrudando o palitinho do mixer. Então, quando ela chega nessa textura, eu vou deixar descansar. E aí, eu deixo descansar na média de 10 minutos a 15 minutos. Beleza, gente? Tem alguém aí que também usa álcool na renda? Qual medida você coloca no ponto inicial ou no ponto alto? Depende muito, cada... Ô, Nalá, nem quando eu vou alinhar você começa. Depende demais. Cada sobrancelha, cada rosto, uma sentença. Mas um guia que você pode usar pra te dar um direcionamento é o tamanho dos olhos. Geralmente, o comprimento dos olhos é proporcional ao comprimento do corpo das sobrancelhas. 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 Que? Sobrancelhas. Se eu quero não. Ué, mãe. Se não é você, é quem? Dos parzinhos? Ué, do nada vai. É sobrancelhas. Também uso esse pincel. Ah, gente. Esse pincel é vida. Qual é? Que está usando? Estou usando maquiagem. Quem é das antigas? Está aqui. Esse buraco horroroso. Esse buraco horroroso. Só um esforço pra lembrar. Ensina e prepara de novo. Eu não vi. Ensino. Ó, pega a caneta na mão, hein? Eu vou colocar a rena. No meu caso aqui eu coloquei uma vasinha de preto e meia vasinha de marrom. E aí, pra essa quantidade de pó, eu usei quatro gotas de fixador, oito gotas de soro. Qual que é a fórmula aqui? Sempre eu vou dobrar a quantidade do meu molhante. O que é molhante? Água ou soro de soro. Então, se eu usei quatro gotas de fixador, oito gotas de soro. E depois, uma gota de álcool 70. E bati, misturei bastante ela no mixer, antes de deixar descansar. Deixa descansar por dez minutos e pode aplicar. Fala aí pra mim se deu pra entender, se ficou dúvida. Olha esse alinhamento, meu Brasil. Ô, senhora, pode fechar as olhinhas aqui, por gentileza? Qual é esse pincel? Parece perfeito. Esse pincel é o W507. Ele é a junção de tudo que a gente precisa. Da precisão do palito e da maleabilidade de um pincel. Ele é um pincel que tem ponta fina. É ponta igual de desenhador. Ah, vai coçar. Coça a rena. Ah, eu passei rena na minha blusa. Você usa a rena da, acho que é Golia que fala. Golia? Você acredita que eu comprei pra testar e nunca, nem testei? Não tive a oportunidade ainda de testar. Tomar? Sempre começa da cauda pro início, viu gente? Que ela vai agir mais tempo aqui na cauda. Tá legal também. Ah, é, né? Legal aí eu ter que fazer um alinhamento. Você enfiar até dentro do teu olho. Tá legal. Tô ver o cu e do outro olho. Corri. Corri aqui. Bi. Hoje naquela tá parabéns então? Ainda tá parabéns então? Porque. Que? Tudo bom? Atraso né? Ah, tá. Vinte minutos atrás. Mãe, tá dois, vinte minutos de atras, vinte minutos de atras já é W, ó. Já é W, ó. Então, a Mariana, ela fala o caminho que você fala, não. Acho que ela quer dizer... Que? Você tá falando com nós ou tá falando com a Mariana? É, com vocês mesmo. Eu te quero dizer, a mistura que você faz da rena é com água ou com álcool? Com sempre que vai prevalecer a água e o soro. Ou o soro. Água, álcool é uma gota, no máximo duas gotas. Tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai me preparar rena com álcool, pô, não gosto da pessoa não, hein? Mostra o pincel pra tirar o print? Mostro. Deixa eu só terminar a aplicação e eu já mostro. Qual é esse anel que você coloca no dapping? É o anel suporte pra dapping, é um anel de silicone que a gente tem na loja. Olha que legal. Máximo, né? Aqui. Bem prático. Porque aí eu não gosto daquele anel acrílico, porque eu acho que ele é muito raso. Então, ou eu fico com medo de roubar a rena na cliente ou eu fico com medo de no cabelo. Aí, esse aqui é a solução dos nossos problemas. Qual a marca dessa rena? Essa rena é maquiagem. Eu deposito sempre no centro e vou empurrando para as bordinhas, ó. Vou empurrando sempre com batidinhas, ó. E eu vou criando o alinhamento. Já vi outras válvulas você fazendo, mas a de hoje está surreal. Sério? Hoje eu estou F-O-D-A. Não pode falar, né? Hoje eu estou. Hoje nós estamos muito felizes. Sensacional. Batemos o nosso 100K, então a gente está felizona aqui. Só castanho médio fica bom? Eu não gosto. Gente, vou compartilhar com vocês um segredinho aqui. Qualquer rena que você for usar, qualquer cor, até o loiro escuro, põe uma picadinha de preto. Porque é o preto que faz da durabilidade. Então, toda vez que você for fazer um preparo de rena, põe uma pitada. Igual quando você vai fazer molho de tomate e põe uma pitada de açúcar, é a rena preta. Sempre tem que ter um pouquinho, porque é ela que faz da durabilidade para a cor na pele. Então, eu não gosto de castanho médio, quase nem peço castanho médio, principalmente puro. Não segura. Quantas gotas de água? Não, ela é igual a malaga? Dá vontade de dar três tapas, né mãe? Não pode. Uma gota, no máximo duas. Sempre vai ter mais fixador e soro ou água do que a ó. Você é de que cidade? Somos de Nova Resenha, sul de Minas Gerais, Uai. Uns três. Uai, que hora? Uns três. Dezessete, uns três? Você usa a rena da Voya? Eu comprei para eu testar, mas eu nunca fiz em nenhuma modelo. Eu vou fazer um dia. Vou fazer lá no meu perfil. Quando a gente tem cabeça branca, qual cor da rena usar? Eu optaria para fazer um equilíbrio entre a cor do pelo. Tchau. Tchau, Júlio. Entre a cor do pelo e a tonalidade do cabelo. Então, eu usaria a tonalidade mais clara. Castanho, o olho escuro. Castanho claro. Eu usaria o mais clarinho. Eu acho que ia ficar muito gritante. Eu vou fazer tipo um castanho escuro. Numa cliente que tem o cabelo branco. Essa é a marca maquiagem. Qual a cor? Preto ou marrom? Eu nunca senti a restaura. Não sei, não. Olha o pincel, gente. Diminui lá na lava. Mostra o pincel. O que está faltando ainda? Deixa eu só ver se eu alinhar a minha pera lá, gente. Faltou um tiquinho embaixo. Cari, eu conheço de quem é essa sobrancelha. Conhece, Cari? Quem será, né? A gravar. Quem será essa sobrancelhinha aqui? Quais cores coringas da maquiagem você envia? Qualquer cor. Coringa. É. Castanho claro. Qualquer marca. Castanho claro e preto. Por quê? Você vai pegar uma rena. De temperatura quente e uma de temperatura frio. E ali você vai criar várias tonalidades e você pode deixá-las neutras. Nem tão frio, nem tão quente. Minha nora fez o teste de 24 horas e não deu em nada. Mas mesmo assim ficou em cima vermelha. Uma vez usei com preto e ficou com uma alergia grave. Mas você tem que, você precisa fazer vários testes e entender o que que ela teve reação. Pra ver se é da rena mesmo, pra ver se é da cor preta, que eu acho muito difícil. Ou pra ver se é algum produto que você passou. Por exemplo, a Júlia que trabalha com a gente aqui. Ela jurava que ela tinha alergia de rena. Eu apliquei nela, tranquilo. Só que o que ela falou? Quando ela aplicou a primeira vez, ela deixou a rena quase uma hora agindo na pele. Então, às vezes, gente, não é nem alergia. Às vezes, é uma vermelhidão natural. Por exemplo, a argila verde. Se você deixar ela mais que 15 minutos na pele, ela fica vermelhinha. A pessoa pode até confundir com a alergia. Não é alergia. Tem na fria do pincel? Tem, tem na fria do pincel. Eu vou limpar o lado de lá. Deixa eu só arrumar isso aqui. Aqui não tá alinhadinho do jeito que eu gosto, então eu tô arrumando. E aqui tem uns buracos, sabe? Esse tem a cheia de rena. Deixa eu... Não, Laura. A hora que eu tô conseguindo, você mexe. Sem parar de mexer. Já usou a rena da vence? Como preparava? Já usei. Preparava com fixador e soro. Sempre vocês vão se guiar. Esse, gente. E lembrando, né? Deixa eu frisar. É o meu método de preparo. Não significa que é o correto. Para não! Ah, vai ficar torto. Eu tô mentindo. Não dá. Ó, meu Deus. O meu método de preparo para rena é... Eu sempre vou dobrar a quantidade do molhante. Do soro. Ah, em relação ao fixador. Então, se eu usei quatro gotas de fixador, vou usar oito gotas de água. Se eu usei cinco gotas de fixador, vou usar dez gotas de água. É uma... Uma regrinha base, sabe? E aí eu coloco uma... Fecha, né? Uma gotinha de álcool 70. Na glaze, acho que eu não cheguei a pôr álcool, não. Mas eu não uso glaze mais, não. Você tem, Renan, maquiagem nova que veio como dar em apartamento? Tem. O castanho escuro que a gente tem na loja já vem tudo assim. E a ruiva? Hã? E a ruiva. A ruiva também? Ué, eu não vi que a ruiva já tá vendo assim. É. Ó, dica para a rena não craquelar. Umedecer bastante o algodão. Olha aqui. Meu algodão tá super úmido, ó. Então, umedece bastante. Aplica. Deixa ele subir a cor no algodão. E depois você tira. Tá? Não vai ficar de miseria aí passando aquele algodão seco, não. Porque a rena não é craquelar. Você tem para vender cera hidrossolúvel? Tem. A gente tem a cera... Hã? 23. Quando for 33. É, a gente tem a cera hidrossolúvel da dona Peg. Meu Deus. Chora nesse design com rena não. Vocês enviam produtos para os casamentos? Enviamos, só chamar a gente lá no WhatsApp. A gente envia para todo mundo. Agora que eu já tirei, eu pego uma gase para secar, ó. Eu gosto de gase porque não deixa fiapinho. Qual a diferença da água pro álcool? O álcool é só, tipo assim, ó. Um segredinho, um pulo do gato. Você sempre vai colocar só uma gotinha de álcool. O álcool funciona como um componente de pH ácido que vai acelerar a abertura da partícula da cor. Usando o pincel não mancha fora do alinhamento? É só ir depositando bem certinho, sempre dentro do desenho que não mancha. Gente, isso do álcool, eu pesquisei bastante, viu? Para chegar nessa conclusão. Porque eu gosto, assim, ó, de fazer, mas eu preciso entender o que eu estou fazendo. Então, eu já perguntei para fabricantes de rena. E os que eu perguntei, alguns falam para não usar. Porque já tem um fixador. Só fala isso. E já teve outros que me falaram assim, ó. A pessoa pode preparar do jeito que ela quiser. Não tem importância. O álcool não vai interferir, não. Essa sua cliente dá trabalho. Não, gente, é assim. Ela é assim. Ela gosta de me dar trabalho. Vocês viram aqui. Eu vou arrancar o cílio dela, que ela aprende a fechar o olho. Aí ela aprende a fechar o olho, porque não é possível. O que é isso, não? A cliente não fecha o olho para nada. Não, para nada. Quem viu a live que ela colocou uma feita no meu olho? Eu já corei o olho dela uma vez. Deixa eu pegar a outra pinça. Eu preparo a rena antes do design. Deixo descansar. Você acha que tem algum problema? Não, eu também faço isso. Eu também preparo antes do design. Eu gosto de deixar a rena descansar pelo menos uns 10 minutos. Eu estou de lado. Pode colocar só a água e o soro? Não, ou água ou soro. Os dois não tem necessidade, não. Você vai colocar fixador, sempre o fixador da marca. Depois você vai diluir ela com água. Então, tipo, você coloca lá duas gotinhas de fixador. Eu acho pouco, gente. Duas gotinhas de fixador, eu acho pouco. Duas gotinhas de fixador, coloca lá umas 5 gotas de água, 5 gotas de soro, até chegar na textura que fique bom para você aplicar. Ela é curiosa. Quem? Eu? Nossa senhora, não. Você diz que a rena preta sendo de qualquer marca? Não, da marca que você trabalha. Por exemplo, eu trabalho com maquiagem. Então, eu coloco um pouquinho do preto em qualquer mistura. Eu trabalho com um blence, coloco um pouquinho do preto. Trabalho com menela, coloco um pouquinho do preto. Então, a cor preta ajuda a durar mais tempo. Qual o seu perfil? Ah, arroba Renata Fernandes Makeup. Olha aí, linda. Olha, linda que bom. Meu lugar que pode apagar a pele. Nossa, mãe, gente. Sabe uma pessoa que tudo incomoda, tudo dói, tudo machuca? Que é nova. Olha, aqui ainda está agindo. Acabou. Já deu 10 minutos. Ó, vou pegar meu quadradinho de algodão, vou abrir ele. Se cair pelo no teu oi, eu vou rir de um tanto. Pra você largar de ser curiosa. Vou achar é bom. Eu vou achar é bom, viu? Não sossega. Vou umedecer com água. E eu deixo ele bem úmido, ó. Dá pra ver? Está bem úmido. Vou colocar aqui na minha rena. Ó, vou colocar. Fecha o oi, senhor. Ó, e vou deixar essa rena subir. Ó Deus. Está vendo que está manchando o algodão? Vou ver. Ah, não, Laura. Não tem. Ó, vou deixar subir. A hora que ele começar a manchar aqui, ó, eu posso retirar. Ó, você marca aí o tempo que vai tirar. Aqui é o tempo que eu... E aí, eu vou terminar a aplicação. O tempo que eu apliquei. Aí, eu conto 10 minutos a partir daquele tempo que eu anotei ali. Ó, está vendo? Então, bem, algodão bem úmido pra não craquelar a rena. O craquelar da rena está relacionado também à condição dessa pele. Então, se a cliente tiver com pele desidratada. Fecha. Ai. Se a cliente tiver com a pele seca, desidratada, tem grande chance de craquelar. Mas, também, se você ficar limpando a rena com o algodão seco lá, não resolve, não. Ó, gente, que a própria rena neutraliza, gente. Ó, aqui, quando eu apliquei, estava bem esverdeada. Igual a Tadical, ó. Eu não passei nada. Não passei fixador, não passei nada. Ela neutraliza sozinha, só esperar secar. Castanho claro é bom pra trabalhar? Ótimo, adoro castanho claro. As cores que eu mais uso é castanho claro e preto. Qual o tamanho dela, a sobrancelha dela? Cinco e meio. Cinco e meio. Sério? Você não usa o paquímetro, criatura? Eu uso a rena glência e fica como granulosa. Fica ruim pra passar com o pincel. É, às vezes, é tempo de descanso, não tá deixando essa rena descansar, pra ela dissolver. E, nossa, gente, não é possível. É. Ou, então, você não tá, pode não tá mexendo ela, bem, sabe, pra dar tempo de dissolver. Então, quando tiver preparando, tem que agitar, mexer bem essa rena, pra dissolver bem o pozinho da rena. E aí, deixa descansar uns minutinhos também. Rena maquiagem, sem descansar, não gosto, não. Rena maquiagem, rena glência, eu tô usando a maquiagem. No máximo, uma semana. Se a cliente for muito regrada, cuidar demais, em casa, uma semana. Cadê o pincel? Mostra, por favor. Vou mostrar. E quando a rena não vem com fixador? É, porque, às vezes, ela já tem um fixador na própria fórmula, tipo a DLD. A DLD não vem com fixador líquido. Porque ela já tem fixador no próprio pozinho da rena. Então, é só colocar água ou soro. E, se você usa o álcool, uma gotinha de álcool. Qual cor você usou? Preto e marrom. Top. Gostou? Aham. Essa, na Laura, é fogo, viu? Não, na Laura, é fogo na bunda. Fogo na bunda, na Laura. Aqui tem uma barriga, a gente tem que tirar isso aqui. A live vai ficar salto. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Fecha o olho em casa. Olha o meu senhor Jesus. Você falou assim, tá vendo? Lá com as meninas, não é você, não. Vocês estão vendo aqui que tem uma barriguinha, ó? Vou alinhar esse aqui. A cera... A cera, ó. A live vai ficar salto? Vai. Não, na Laura, não faz assim, não. Queria saber como você fez com a cera na termoseira. Já vou mostrar. Já vou mostrar. Vou só finalizar aqui. Pronto, não. Aí. Vamos finalizar aqui com o soft hair. E aí? Tá chovendo de coraçãozinho aí? Porque eu quero muitos coraçãozinhos. Tem 76. Ó, eu me desci aqui com o soft hair. E eu vou aplicar, mas eu não vou pôr nessa base, ó. Eu vou pôr assim, ó. Na diagonal. Coloco aqui. Coloco aqui e deixa ele agir um pouquinho. Ó, o soft hair é esse removedor aqui, ó. Ele tira mancha de coloração e de rena. 15,90, tá? Isso aqui é maravilhoso. 100 ml. Pelo amor de senhor. Esse produto é bem mais. A minha dura 3 dias. É maravilhosa. Fiz a micro. Ai, ó. Que beleza. Então, deve estar amando a micro, hein? E eu fico aqui medicando renda ainda. Porque eu nunca consigo fazer minha micro, né? Quer que eu faça? Aham. Quero, ó. Quero sim. Ó, não tem necessidade de ficar esfregando, tá vendo? Põe o soft hair. Deixa agir. Sai que é. Ó, o jeito que já se avisou. Porque ainda mais uma pele que a gente usou cera, ela fica sensibilizada. Então, quanto menos você ficar manipulando essa pele, melhor. Quantos minutos você deixou? 10 minutos. Aqui ficou uma botinha de renda também. Ficou bonita, hein? Ficou gatinho, não? Você finaliza com sombra? Não. Não finalizo, não. Não vejo necessidade, não. Vou só dar um talento aqui. O que é isso, mãe? O que que tá acontecendo? É que eu tô com mediculagem. Não vai, mãe. Deita aí, relaxa. Ligar na parte. Não, não. Pula mais. Pula mais. Vou tirar essa barriga aqui. Aí, ó. Terei que sair. Quem? Eu. Ah, você? Então, pode deixar aí que na hora vai lendo agora. Agora eu posso saber oi? E aí, gente? E aí, gente? Que lindo. Tá vendo? Eu vou ver quantos por cento tá o celular ali. Que lindo. Não, dá pra ver aqui, né? Gostaram, gente? Ah, aqui ó, deixa eu finalizar com o lápis. Eu gosto de finalizar com o lápis. Ó, lápis nude da Luiz Ansi. Tem na loja também. Fecha. Vou fazer uma linha. Só que, ó, vou dar um zoom aqui pra vocês entenderem essa linha, ó. Não vai ser rente ao design. Eu vou dar um espacinho de novo, ó. Um espacinho de segurança pra eu não passar o lápis em cima da minha renda, né? Ó, fiz a linha, tá vendo? O espacinho. Você pode vir com um pincelzinho, com um cotonete e esfumando essa linha, ó. Eu gosto do pincel porque eu consigo alinhar bem, sabe? Ó, só fazer o movimentinho de vai e vem, vai e vem em cima da onde eu quero esfumar, ó. Vai e vem, vai e vem. E aqui na parte de baixo eu posso até passar com o dedinho mesmo pra poder... Olha isso, gente! Olha a diferença. Finalizado, sem finalizar. Levanta o queixo cadinho. De novo. Faço a linha, não encosto na rena, deixo um espacinho de segurança. Ó, beleza, Tarensas? Pincelzinho, pincelzinho de corretivo, ó. E vem, vai e vem, vai e vem, vai e vem. Vai e vem. Vai e vem de novo. E aqui... E pronto. Está belíssima. Gente, eu não lavro a outra pessoa quando ela tirou esse pierce. Pelo amor de Deus. Olha, gostaram? Gostaram? Gostaram, dona Laura, sobrancelhas lindas? Gelzinho pra finalizar. Gelzinho transparente da Uni. Ficou esgotado, né? Não, chegou, né? Ficou esgotado. Mas isso aqui logo vem de novo. Ó, tiro no dorso da minha mão. Não vou passar direto na cliente, senão eu vou contaminar meu gel, hein? Tirei no dorso da mão. Pego aqui na escovinha, ó. E vem penteando. Tirei no dorso da minha mão. E aí, gente, continuo? Vamos aprender a dica da cera agora? Ó, vou tirar meu lixinho aqui, ó. Deixa eu quebrar esse palito. Ó, do jeito que está aqui. Cadê eu? Aqui, ó. Cadê minha escovinha? Ah, joguei no lixo. Ó, o lixo eu pego aqui. Tiro a luva, ó. Vou ver no próprio lixo, ó. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Aí. Gostaram, gente? Vocês gostaram do design da Ana Laura? Eu amei. Ah, sem som? Tá sem som? Voltou, ó. Agora pega a dica da termoceira. Vem, Ana Laura. E mostrar para as meninas. Olha ali que linda que ela ficou. E ela gosta assim, preto. Eu amo. Preto rebocando. Mostra o gel. Esse aqui, ó. Esse é o gel que eu usei. Esse aqui, o pincel. Ó. W507. Vai aparecer o contrário para vocês aí. W507. De um lado ele é ponta fina. De outro ele é ponta igual de batom. A rena. Foi maquiagem. Ó. Rena maquiagem. Tá? A pinça. Eu usei duas pinças. Essa aqui de ponta fina da Solige. Depois só alguns que eu não estava conseguindo tirar. Eu peguei essa aqui, ó. Na atômica da Merege. Agora eu vou mostrar a dica de como aquecer a cera. Sem ter que aquecer o pote todo. Gastar um palito por cliente. Vira aqui, Nanora. Vira a câmera. Gente, aqui tá minha termoseira. Tá uma luz. Minha termoseira tá aqui. Ela vai suando aqui, ó. Aí como que eu faço? Aqui dentro dela eu coloquei água. Lá dentro do recipiente dela. E aqui... Deixa eu tirar aqui. E aqui eu coloquei aquele plástico pra termoseira. Vem aqui de ladinho, assim, ó. Coloquei aquele plástico pra termoseira, certo? Então isso aqui tá quente, ó. Aí eu uso esse produtinho aqui, ó. São as folhas plásticas pra depilação que chegou na loja, ó. Um pacotinho com 60 folhas custa R$8,99. E aí, o que que eu faço? Ó, esse aqui é o que eu já finalizei. Vou jogar fora. Ó o que eu gastei pra fazer a sombra de sida, Ana Laura. Foi isso aqui, ó. Vou fazer um novinho pra vocês, ó. Vou pegar uma folhinha. Vou colocar aqui em cima da minha termoseira. São duas folhas, vai ficar uma em cima da outra. Ó. Aqui, ó. Tá vendo a folhinha? Coloca em cima da termoseira. Aí eu pego a minha cera, que vai ficando tudo sujo. Isso aqui não tem jeito. Certo? Pego um palito, que é o que eu vou usar. Ó. E vou tirar a quantidade que eu preciso pra atender o meu cliente. Gente, essa dica aqui, eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita designer aí. Vou usar esse aqui, ó. E vou deixar aqui aquecendo. Fala sério, gente. Quem gostou... Bate palma. Tô brincando. Quem gostou, manda coraçãozinho. Ó. Bate palma. Então vai ficar... Ó lá, já começou a derreter, ó. Dá um zoom na Laura. Não na Laura, o zoom. Aqui tá o branco. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui a própria temperatura aqui, ó. Já vai começar. Ó lá, a cera. Ó a cera se quentando. Ai, gente, vocês não têm noção. Tanto que eu fiquei feliz quando eu descobri isso aqui. Eu tenho que compartilhar com as fridetes de plantão. Ó a cera, ó. Arrasou. Um palito por cliente. Uma folhinha dessa aqui. E aí, depois, eu vou usar isso aqui pra remover, ó. Né? Eu gosto mais daquele outro que é lisinho. Mas pode ser esse também. E aí, você corta. E deixa picadinho assim, ó. Já dentro do potinho pra ficar mais fácil na gavetinha do organizador. E pode deixar pronto. E o ponto dela? Aí, vou mostrar pra vocês. Olha ali. Dá o zoom de novo na Laura. O ponto dela. Ela não vai ficar... Se ela tá... Se ela ficar... Assim, ó. Escorrendo demais. É que ela passou. Então, vou baixar um pouquinho aqui minha temperatura. Porque eu tenho que pegar ela e ela não ficar caindo. E ela chega num ponto muito rápido, ó. Tá vendo? Que eu consigo... Aqui, ó. Ela não cai, ó. Ó. E aí, e a temperatura? Como é que eu vou saber se tá na temperatura certa? Vou testar no meu braço, ó. Ó, beleza. Vou colocar até um pouquinho mais pra eu sentir mesmo. Tranquilo, ó. Então, essa cera, você vai fazer uma camada fina, ó. Olha ali. Ó a camada como que tem que ser. Fininha, ó. Então, ela tem que ficar maleável, de forma que você consiga moldar ela, deixar ela bem fininha. Se ela ficar agarrando, é porque ela tá fria. Ela caiu a temperatura e começou a endurecer de novo. Então, ela tem que ficar fininha, maleável. Ela tem que ficar maleável pra você poder deixar fina. Ó. Não pressiona o meio. Ó lá. De novo, não pressiona o meio. Vou pressionar as laterais. Ó isso. Salva a live, rapaz. Deu passada. Gente, eu quero muito que vocês me mandem direct e falem o que vocês acharam dessa dica. Salva a live, por favor. Fala o que vocês acharam. Ó, vou repetir de novo, hein. Folha plástica depilatória. Essa folha aqui, ela é usada pra cera fria. Sabe que era uma cera de bisnaga? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ela é indicada pra remover assim, ó. Cera fria. Só que, pelo amor de Deus, não usa isso na pele. Porque isso aqui é uma cola. Então, pra isso que existe. Então, ela é... Ela tem... Ela aguenta a temperatura. Ela não derrete, né? Então, é só isso, ó. Pegou a folha. Coloca ali. Vou lá no meu potinho. Faço um pirulitinho ali com a quantidade de cera que eu vou usar. E deixa derreter. Não, chega aqui de novo, não? Não, ó. Ó, tá no ponto pra usar, ó. Isso aqui dá pra fazer um par de sobrancelha, tá? Salva a live. Eu gosto mais de tirar com esse lado aqui, ó. Eu tirei desse lado porque eu esqueci. Amei, adorei. Mulher, salva a live. Gostou, gente? Olha a minha bagunça ali, ó, pra vocês aqui. E aí? Que que vocês acharam da nossa dica do 100K? Vocês gostaram? Agora vai lá chamar a louca. Vou fazer o sobrancelha dela, tadinha. Que ela também merece, né? Gostar da dica? Ó, tá na minha sala. Olha lá, eu. Renato Fernandes Makeup. Segue eu lá. Deixa eu colocar meu perfil aqui. Essa panelinha é uma panelinha dessas importadas. A gente tinha dela aqui na loja, mas esgotou. Esgotou e a gente não conseguiu repor. Aqui, ó, meu perfil tá aqui. Oi, Patrícia. Quem perguntou plástico é esse. Nayara, é esse aqui, ó. Folha plástica pra depilação. Tem na loja R$8,99, pacote com 60 folhas. Então sai muito baratinho, quer ver? Olha lá, ó. Quanto que é o pacote de palito de laranjeira? Uai, ó, tá aqui, ó. Vamos fazer as contas, ó. R$11,90 com R$100, né? Não, R$50 é de bambu. De palito eu gastei R$11,00. R$8,99 dividido por R$60. E de papel eu gastei R$14,00. Então deu R$25,00. Mais a cera, você vai gastar o quê? No máximo uns R$2,00. Pra fazer um design? Perfeito. Pode chamar? Pode chamar. Eu coloquei, eu tirei a tampa, ó. De novo aqui, ó. A tampa da termoseira tá aqui, ó. Eu tirei a tampa, coloquei a água ali dentro. Por isso que tá tudo molhado aqui, ó. Aí ele vai até suando. Coloquei a água. E aqui em cima eu coloquei o meu plástico com a cera, ó. Ui, não fecha não. Ó. Com a quantidade de cera que eu vou usar na cliente. Demais, né? E aí eu vou regulando a temperatura. Qual termoseira você indica? Qualquer termoseira que você consiga controlar a temperatura. Você precisa controlar. Às vezes você precisa dar mais quente, às vezes você precisa dar mais fria. Essa cera pode usar em pele madura? Pode. Pode sim, só que precisa preparar bem a pele. É, saber, ter técnica na hora de remover. Passar a quantidade certa. Cera tira barba? Não pode. Cera é proibido pela Anvisa fazer remoção de barba. Cera é somente pra pelo mesmo. Sem ser barba. Quantos minutos você deixou a Rena agindo? Agindo na pele... Quer que eu tirei a sua na cera? Agindo na pele 10 minutos, descansando no Dapen. Antes de aplicar 10 minutos também. Mas tem água dentro, como se fosse banho-maria. Não, a água é mais pra fazer um vapor e aquecer aquele plástico. Mas eu vou testar agora sem a água. Certo, gente? Gostaram? Arrasou, mulher! Amei, mas perdi como faz pra colocar o plástico. Vamos lá de novo. Ô, Patrícia, você viu depois, Patrícia? Vou mostrar mais esse. Gente, que cabru bom da vale tá chorando aí. Pode colocar água dentro da termoceira? Pode, normal. E olha que a minha termoceira, ó. O refil dela tá aqui fora, ó. Porque ela tá com o resto de cera, porque pra eu limpar faz um tempo, sabe? Então tá dentro do próprio recipiente da termoceira. Ó, Patrícia, pra você, ó. Pega uma folhinha de folha plástica pra depilação. Coloco na termoceira. E aqui na termoceira eu coloquei aquela folha... Como que chama essa folha, Lu? Aquela que coloca dentro da termoceira. Aquela folha que você coloca dentro da termoceira, sabe? Coloquei ela, coloquei um elástico em volta pra ela ficar aqui, ó. E aí eu pego o meu palitinho, vou lá no meu potinho de cera, faço um pirulitinho lá com a quantidade de cera que eu vou usar. E ponho aqui o palito com a cera aqui pra ela derreter. E fica essa coisa linda aqui, ó. Ai, que lindo. Ficou lindo. Bru, vai ficar salva, tá? Você é top demais. Amor. Ó, um beijo pra vocês. Boa sexta-feira. Sextou, Laísa, batemos 100k, Laísa. Sextou por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessa live surpresa. Live em comemoração aos nossos 100k no Instagram. Com essa dica top. Ó, tudo isso aqui a gente tem na Frida. Só a termoceira que tá esgotada. Tá? Tudo isso que eu mostro pra vocês tem na Frida. E eu vou deixar um cupom de desconto pra vocês, ó. Quem for comprar, coloca esse código lá, ó. Amo Frida, tudo junto, tudo maiúsculo. Pra ganhar 10% de desconto nas compras aparte de 100 reais. Um beijão, meu Brasil. Obrigada por vocês estarem sempre aqui com a gente. Por acreditarem no nosso trabalho. Por fazerem parte da nossa história. E que venham os próximos 100k. Fui! Fui!